A Vem a solidão da prece no olhar triste Como se os seus olhos fossem as partes de pranto Será da cruz que pareciste Os dedos contra o quebranto E os fúzios que a velha lançava sobre o velho mato Às frentes da onda de amor Mas quando é segredo Vazio tens o teu coração Na ponta do medo Vê como os fúzios caíram direto a esperança Pois eu vou mexer o destino Vou dar-te a sorte Pois eu vou mexer o destino Vou dar-te a sorte Vê um desespero intenso na sua voz O quarto cheirava a incenso Pois eu vou mexer o destino Vou dar-te a sorte Pois eu vou mexer o destino Vou dar-te a sorte Às frentes da onda de amor Mas quando é segredo Mas quando é segredo Vou dar-te a sorte Vou dar-te a sorte Vou dar-te a sorte Eu vou mexer o destino Eu vou mexer o destino